Na noite de quinta-feira, dia 2, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, foi realizada uma reunião entre a Fiscalização, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e alguns empresários do município para definir ações do cumprimento ao decreto estadual, a qual o município ainda está sujeito a cumprir. Orientando o comércio, incentivando para que eles mantenham as normas de higiene. Então foi muito importante a presença dos empresários aqui hoje, para a gente esclarecer quais os ramos de atividades que poderão ou não participar ou poderão estar abertos nesse período aí, na vigência desse decreto. Esperamos aí que ocorra tudo bem nesses próximos 14 dias e que o governo do estado reveja a situação, porque hoje o ramo de lanchonetes, academias, pistas de caminhadas estão vedadas aí o funcionamento. Então essas têm que ser fechadas imediatamente. Podem trabalhar de forma de livre as lanchonetes ou aquele modelo de retirar no local. Então eles podem estar trabalhando, mas dessa forma, atendimento ao público fica proibido no momento. Os empresários se fizeram presentes e parabenizaram o trabalho de fiscalização. Tiraram as dúvidas que surgiram, mas não houve reclamações nem insatisfação por parte da ação da prefeitura. Entretanto, o ramo alimentício foi o mais prejudicado. O prefeito doutor Lauro Lopes ressalta que essa ação é coordenada por orientações do governo do estado. Nesse momento o município não pode, ele não tem o poder de polícia. Deixar claro que antes de nós tomarmos a decisão se acompanharíamos ou não o decreto do governo, nós tiramos a dúvida, conversamos com o Ministério Público, conversamos também com o major da polícia militar do batalhão aqui, Tiago Campos. E ele nos reportou da seguinte forma, prefeito, mesmo que o senhor faça alguma coisa com relação a um decreto no município, de como serão as regras do município, nós não poderemos respeitá-la, porque nós vamos cumprir a determinação do governo do estado e também do comando geral da polícia militar. Então nós, cientes disso e preocupados com o comércio local, com a população e não colocar em xeque um posicionamento do município contra um posicionamento do governo que não ia surtir efeito, nós tomamos por iniciativa, depois de discussão com prefeitos de outros municípios, de fazer aquela nota que fizemos e dizer que o município já entrou com o pedido de reconsideração desta decisão do governo do estado, juntamente com a Aron, que representa todos os municípios de Rondônia, junto com mais 22 municípios do interior, para que o governador reveja essa situação com relação ao regresso, à mudança de fase, tanto no município de Rondônia, como nos outros 22 municípios. Mas até que haja uma mudança nesse posicionamento do governo do estado, deve ser respeitado. Por que eu falo isso? Porque enquanto representante do município de Rorim de Moura, eu tenho que ter a responsabilidade de preservar vidas e também de preservar o confronto com a PM. Se a PM fala que vai cumprir a ordem do governo do estado, a determinação do comando geral da polícia militar e nós não temos o poder de polícia, eu não posso deixar dúvida a minha população e não posso colocar em risco também as pessoas. A equipe da fiscalização do município e também da vigilância sanitária ficará a cargo de fazer com que o decreto seja cumprido. A polícia militar irá atender as ocorrências quanto à aglomeração e também dará um apoio técnico e suporte para a equipe da fiscalização. Para que não haja aglomeração, para que as pessoas respeitem o distanciamento social, para que usem as máscaras, para que hajam oportunidades de ter lá o álcool em gel, enfim. A polícia militar também trabalha em apoio às instituições, em apoio ao Corpo de Bombeiros, em apoio aos órgãos municipais, das prefeituras que envolvem o décimo batalhão. Esse é o papel da polícia militar. A polícia militar é chamada, por sermos polícia militar, a assumir grandes responsabilidades. Nós não nos furtamos, atendemos essas instituições, poder judiciário, ministério público. Então a polícia militar exerce esse papel de força pública, em fazer que as leis, as normas, os decretos sejam obedecidos. O momento é difícil para todos nós, todos nós somos afetados, é delicado, é dinâmico, as normas se alteram a todo momento, porque o cenário de contágio das pessoas se altera, mas a polícia militar se mantém muito serena. Nós faremos um trabalho de orientação, nesses casos, com a casa empresarial, e nos focalizaremos, afunilaremos o trabalho da polícia militar nas aglomerações clandestinas, nas festas que não podem acontecer, naquela partida de futebol proibida, nessas coisas a polícia militar vai atuar, até porque as informações que nós temos dos órgãos de saúde, dos órgãos sanitários, é que as infecções, quando investigadas, estão lá, nesse churrasco de final de semana, nessa aglomeração, infelizmente que as pessoas, por um motivo ou por outro, acabam realizando. Então, a polícia militar assume esse papel de trabalhar de ofício para impedir essas aglomerações, festas clandestinas e também como órgão apoiador das demais instituições que fiscalizam.